Uma pesquisa da Associação Paulista dos Supermercados mostrou que a inflação do mês de junho foi a maior da história para um mês. Realidade que tem complicado a vida de quem vai às compras, que precisa pesquisar bastante. Fernanda não sabe mais o que fazer para tentar economizar na hora de fazer compras. O pior, o leite e o frango, que são dois dos itens que ela mais consome em casa, foram os vilões da alta dos preços nos supermercados. O litro do leite, por exemplo, que ela pagava menos de R$ 2,00, hoje chega a custar R$ 4,15. Às vezes a gente vai no mercado com R$ 50,00 e a gente volta com duas sacolas. Tem muita coisa cara, aumentou bastante. O índice de preços da Associação Paulista dos Supermercados subiu 3,55% em junho de 2018 no comparativo com o mês anterior. A maior alta para o mês de junho desde 2008. Carnes, frutas, verduras e até o arroz e o feijão ficaram mais caros este mês. E não foram só os produtos alimentícios que pesaram no bolso do consumidor. Higiene pessoal e limpeza também puxaram os preços lá para cima. Eu acho que está bem caro. As coisas, uma pelas outras, tem diferença. A gente leva bem menos coisa e gasta mais. Quando vem fazer compra, como é que é? É o essencial. Tem que pegar o essencial. Uma das situações que explica essa alta nos preços nos supermercados é a greve dos caminhoneiros que aconteceu em maio deste ano. Tanto o desabastecimento quanto as questões relativas à logística fizeram com que o consumidor pagasse mais caro pelos produtos de necessidade básica. Mas para o economista, a greve não é justificativa para o aumento no preço dos produtos industrializados, como higiene pessoal e limpeza. Nestes casos, outros fatores têm influenciado o reajuste. O governo entrou com os preços aumentados dele e não reduz. Os empresários, eles querem manter ao menos a competitividade e uma melhoria nos custos. E o consumidor busca a melhor alternativa. E nesse período em que o salário não acompanha a alta no preço dos produtos, vale a orientação do economista. Tentar pesquisar, buscar sempre as melhores alternativas. Então, embora os preços estejam mais elevados, existem alguns fornecedores que oferecem preços melhores. Então, compete a pesquisa para reduzir esses preços, para reduzir o custo do bolso do consumidor.